Olá, aqui é o Jandir Parisotto, criador do blog eletricaface.com.br No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar um circuito, um diagrama, de um comando simples para comandar um motor. No caso é esse circuito aqui. Essa parte aqui é a parte de potência e essa aqui é a parte de comando, para comandar o motor, comandar o ligamento do motor. No circuito de força aqui, temos três fases, corrente alternada conforme o símbolo que está aqui, 60 Hz a frequência da rede e 220 volts. É linha 1, linha 2 e linha 3, ou fase 1, fase 2 e fase 3. Na sequência aqui temos as conexões dos fios, que vão alimentar o circuito de potência. Aqui embaixo temos os três fusíveis de proteção. Aqui a contactora de força, a K1, e o relé térmico. Esse relé térmico aqui serve para subir muito a corrente do motor, além da corrente nominal dele. Vai ser regulado aqui no relé, e ele vai abrir um contato e vai desligar o motor. E aqui é o circuito de comando. Eu vou explicar como funciona ele. Temos no circuito de comando duas fases. Fase 1 e fase 2, ou linha 1 e linha 2. Na linha 1, temos o fusível de proteção, o contato do relé térmico, um contato fechado, um contato fechado da botoeira desliga. E aqui temos dois caminhos. Um contato da botoeira liga, um contato aberto, 3 e 4. E um contato aberto, um contato auxiliar, dessa contactora aqui. E logo abaixo aqui temos a bobina da contactora K1. Na linha 2, temos o fusível de proteção, F22, e vai direto no terminal A2 da bobina da contactora. Para alimentar esse circuito, para alimentar a bobina da contactora, para ela funcionar, temos o seguinte caminho. Na linha 2, vai passar pelo fusível e vai chegar direto na contactora, na bobina dela. Na linha 1, temos o fusível. Em seguida, temos o contato fechado do relé térmico, o contato fechado do botão 0, que é o botão desliga, e os dois caminhos aqui. Aqui temos o... você vai ter que passar por um desses dois caminhos. Aqui não passa porque está aberto essa contactora K1. E aqui podemos ligar através do botão 1, que é o botão liga. Pressionando o botão liga, vai fechar esse contato aqui, e vai passar a corrente aqui e vai alimentar essa contactora aqui. Alimentando essa contactora, ela vai fechar os contatos e vai ligar o motor. Fechando os contatos, vai fechar esse contato aqui também, que é um contato auxiliar da K1. Ele vai ficar alimentado por aqui, mesmo que você tire o botão, o dedo do botão, no botão 1 aqui, abrindo esse contato, ele vai ficar alimentado por esse caminho aqui. Para interromper esse circuito aqui, para desligar o motor, nós temos três opções. Uma delas é queimando esses dois fusíveis aqui, um deles, vai abrir o circuito e vai desligar a K1. A outra opção é aquecendo o relé térmico, ele vai abrir, o nome já diz, o relé térmico, ele vai abrir esse contato aqui. Abrindo esse contato, vai interromper a passagem de corrente e vai desligar a K1. Desligando a K1, vai abrir esse contato aqui, mesmo que esse saboteiro aqui, esse contato aqui, voltar a fechar. Com o resfriamento do relé, ele não vai ligar porque esses dois aqui estão abertos. Outra opção é apertando a botoeira, desliga. Apertando essa botoeira, vai abrir esse contato aqui, vai interromper a corrente que estava passando por aqui e vai desligar a K1. Desligando a K1, vai abrir esse contato. Você soltando a botoeira, ele não vai voltar a ligar porque está aberto esses dois contatos aqui. Está ok? Esse seria o funcionamento de um circuito de comando simples de um motor. Então seria isso. Se você gostou do vídeo, deixe seus comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Logo abaixo do vídeo tem um botão para você se inscrever. E visite meu blog, eletricaface.com.br. Deixe seu e-mail lá, que você pode baixar um e-book. Um e-book é o mapa da mina da elétrica. É um livro, em torno de cinquenta e poucas páginas. Tem um embasamento muito bom da elétrica nele. Se cadastra no meu site, lá no meu blog. E baixe seu e-book gratuitamente. Está ok? Nós veremos no próximo vídeo. Um abraço. E baixe seu e-book gratuitamente.